Dessa vez eu perdi Dessa vez eu perdi Ela tava aqui, eu falava Tô caindo lá no corredor Eu perdi ela Ela tá brincando Sabe, ela quer dizer que a gente nunca sabe o que vai aparecer na hora? Sabe aquilo? Eu também sei, cara Eu perdi ela É um negócio assim que tem começo, sabe? E que daí tem um meio A história Não, a bolinha é só uma coisa Tem dois lados, né? O lado de dentro e o lado de fora Não, não é uma coisa É a história Ai, você é gênio É a história Eu tinha levado ela pra um lugar, mas eu acho que não é interessante É a história É a história Puxa, mas eu não descobri um bracinho Eu não voltei em algum lugar Não, a história Ela tem um bracinho É que ela fica sempre num lugar assim esquisito Que a gente nunca sabe quando é que ela vem Sabe? Eu sei, mas eu não sei se fazer ela Eu sei, mas eu não sei se fazer ela Eu me coloco a história pra fora Uuuuh A história, meu Não, ela vem pra mim Eu nem era muito lá E o papo É muito assim É muito assim Isso, isso Ai É Ops Papá Papá Alguém conhece a caixa de Pandora? Alguém já ouviu falar da caixa de Pandora? Então eu tinha um negocinho lá dentro Eu deixei sair da caixa de Pandora Mas eu já peguei pra sair da caixa de Pandora Alguém 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 Mas lá dentro é a história E essa história E ela não dá Ela está numa porcaria Vamos ver Essa história é muito cheirosa Nossa, vai vir no hábito Não é cheirosa, não fica cheiro Essa história é uma palhaçada, meu Você sabe porquê que leão não come palhaça? Sabe porquê? Porque o palhaço tem um rosto engraçado Essa história é sempre quando a gente tem um problema muito sério Sempre dá cedo nessa história Ah Tô rindo Ah Já sei Ai Essa história Não Essa história eu não sei ela Tá Daí passa a ponte Beleza, meu Oh Já marquei tudo Certo então Tá Bom sonho Aha Chegou a história então, né Então A história da vez É a história da cereja E a cereja É uma sapa 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 É uma sapa Sapa E na vida Que tudo é ela Na hora certo Música Música Amém. Amém.